Oi gente, meu nome é Marlos, estamos aqui na Praça Lucas Evangelista para a realização da intervenção no Dia do Meio Ambiente. Anda, eu quero te dizer nenhum segredo, eu falo nesse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar, tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meus semelhantes, nem por isso quero me ferir, vamos precisar... Achando ótimo, lindo, maravilhoso o trabalho de vocês, tá revitalizando a praça que estava completamente morta já, que a população não cuida, procuro não jogar lixo na rua, tá separando lixo para poder ser reutilizado. E quem não é todo, pode ver A paz na terra O pé na terra, amor A paz na terra O sal da terra Bom, eu acho essa ação muito importante, até porque eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, hoje em dia o que eu tô vendo lá é que as pessoas pensam muito em estar cortando as árvores, plantar mesmo ninguém quer, então o que isso sirve de exemplo para toda a comunidade de vazante, para estar procurando as mudas no Vivendo Municipal e estar plantando as árvores na sua calçada, ou até mesmo na Secretaria de Meio Ambiente, para a gente estar indicando onde encontrar essas mudas, para estar plantando também. E assim, a gente tá vendo hoje em dia que as praças estão precisando muito dessa recuperação, porque quase não tem árvore, e estar plantando árvore é muito importante nas praças. Então sim, eu tô achando essa ação muito importante, muito legal e muito incentivadora para toda a comunidade vazante. Música 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 Ficou muito bonito, os bancos todos pitados. Antes eles eram muito sujos, antes eles eram muito sujos, a placa ela era, ele tava virado, e não tinha amassado, tinha amassado. Música 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 Música